Eu já fiz o desafio do sargelo Agora eu falo o último desafio Que pra mim até que vai ser fácil Que é É Porque assim, eu não gosto muito de dança E minha amiga Me desafiou a Comer Nutella E Marshmallow Eu vou pegar eles e já falo Mentira Deixei só uma vida pra vocês Gente que Quem não conseguiu me dar alguns desafios Pelo twitter ou pelo Instagram Vou deixar aqui embaixo E amanhã vai sair um outro vídeo Que vai ser o segundo dos desafios Davi Então vai ser desafiando Davi Fazem todas as coisas que vocês quiserem Tchau Bom gente, ta aqui já A Nutella e o peso Vamo lá É gostoso É gostoso Eu vou pegar um outro É gostoso Eu vou pegar um outro É gostoso É gostoso É gostoso É gostoso Desafio Que pediram pra mim fazer É Será que tem aqui? Tem É que assim A minha amiga Ela vai Ela vai Em casa Eu Eu É 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 Agora eu vou misturar ele. Misturar. Misturar. Até que isso eu vou fazer mais normal como aqui. Super gostoso. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, quem gostou é a de Sensorizos. E pra ajudar a divulgar o canal. E eu vou deixar o canal. Do meu irmão. No link da descrição é aqui embaixo. Clique no segundo link. Primeiro vai ser o meu segundo canal. Que vai aparecer lá. E tipo, tudo bem. Beleza, beleza. Eu não vou deixar as minhas atividades. Todas aqui na descrição. Tchau gente.